Tocarei agora alguns hinos de batismo. Amém. 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 E no meio é quarto. Amém. Gente. Tá bom o áudio aí? Amém. 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 Rezende mía. Amém. 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 1, 5, 7 1, 5, 7 1, 5, 7 1, 5, 7 1, 6, 7 1, 6, 7 E no 3, 3, 1 Lembrando que eu estou tocando os imos de batismo Deus abençoe, amém e as saudações Deus abençoe, amém e as saudações Deus abençoe, amém e as saudações 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 Amém. 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 Deus abençoe a todos. Fiquem todos com a paz de Deus. Agora vou para o ensaio da minha comum. E quem sabe mais tarde eu volto com mais live para vocês. Então é isso gente. Se vocês tirarem print agora nesse momento e marcar a página. Aí depois eu reposto e marco vocês. Nessa mesma foto aqui. Vocês tiram print. Colocam no story. E marca a página. Aí eu marco vocês também. Tocada no órgão Tokai. MD10 Evo. Já ia errando já. Porque o nosso antes era MD7 né. Tá bom. Deus abençoe a todos. E a paz de Deus. Amém. Não esqueçam de tirar print e marcar a página. E a gente reposta no nosso story. Marcando a página de vocês também. Tá bom. Os que eu não der tempo de marcar antes do ensaio. Depois que eu chegar eu marco também. Paz e Deus com todos. Amém. 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 Amém.